Olá, galera! Hoje eu estou aqui, desculpa por estar aqui no uniforme, tá? Mas eu vou mostrar que eu fiz uma experiência de fósforo, tá? Então, hoje mesmo eu trouxe pra galera do YouTube ver quem ainda não estudou sobre isso, tá? Tem uns que parece rocha, tá? Então é bem interessante. Tipo esses pedaços, tá? Então eu vou dar uma pausa, deixa eu mostrar primeiro, olha. Então eu vou dar uma pausa pra eu montar e pra ver como fica legal, tá bom? Então, galera, aqui eu já montei os dois, que é com uma concha e com uma folha, beleza? Então essa aqui, que tá meio rachadinha aqui, tá, gente? É da concha, tá? Então aqui é feito de argila, depois eu vou mostrar como faz. Aí se vocês quiserem fazer, também dá. Então aqui é... Aqui é em cima, né, da concha. Aqui daí eu coloquei a concha dentro. E antes tava aqui uma argila, por isso que ela tá suja. E aqui é a metade, né, que ele desgrudou. E daí tem a da folha. Aqui é aqui em cima. A folha mudou de cor, gente. E aqui embaixo dela. Tá, galera? Então assim, os ingredientes são... As coisas que tem que fazer são... Você compra argila, um pacote de argila, pega, no provável, quatro copinhos recicláveis, aquele de papel que quebra. Então pega quatro pra ser quebrada e pode fazer outro. Então aí, quatro, um pacote de argila e uma concha de praia. Só a da praia tem que ser. E uma folha qualquer, só que tem que ser do tamanho do copo, senão não cabe. Daí você coloca uma camada de argila e coloca, por exemplo, a concha. E daí você coloca mais uma camada de argila e você tem que, né, tem que apertar bastante. Mesma coisa com a folha, tá, galera? Então esse foi o vídeo de hoje, tá? Tomara que vocês tenham gostado e tenham um curte. Se vocês não gostaram, dê um descurte. Ah, e ainda pra você ter que esperar mais ou menos duas semanas, beleza? Tchau, até o próximo vídeo.